Loqueta Music, os melhores lançamentos É o CH do BO, eita, é o CH da CO Trabo demais Muito louco, eu gosto é disso Eu me amarro na bagunça, me danar no meio do fluxo Atrás da chuca, linda maravilhosa Com o brossinho no grão Empinar e dar tapão, fazendo cara demais Ô maravilha, ô que delícia Ô maravilha, ô que delícia Rapidamente ela vai descendo E lentamente ela vem subindo Essa novinha no meio do fluxo, tá toda, toda se sepindo Empurre, empurra lá na drega Empurre, 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 empurre Pode, pode, pra caralha Empurre, empurra lá na drega Empurre, empurra lá na drega Empurre, 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 empurre Pode, pode, pra caralha Empurre, 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 empurre Empurre, 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 empurre Empurre, empurra lá na drega Empurre, empurra lá na drega Empurre, 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 empurre E pode, pode, pra caraca 10G no beat, vixe, embaçou geral Bull demais Só, só de ladrão Muito louco, eu gosto é disso Eu me amarro na bagunça Me danar no meio do fluxo Atrás da chuca linda, maravilhosa Com o brosinho no grão Empinar e dar tapão, fazendo cara de mal Oi, 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 oi Que delícia, oi, oi, oi Rapidamente ela vai descendo E lentamente ela vem subindo Essa novinha no meio do fluxo, tá toda, toda sisifinha Empurre e burra lá na dreda 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 10G no beat, bicho, embaçou geral Tudo demais Só um som de ladrão